Música Miracuara faz parte da região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná. O município apresenta um rico patrimônio natural e histórico e seu cenário inclui altos montes na encosta oeste da Serra do Mar, o maior manancial de abastecimento público de água do estado e as nascentes das cataratas do Iguaçu. Em Piracuara, são 224 quilômetros quadrados, divididos em área urbana, rural e de proteção ambiental. O município é responsável por 80% do abastecimento de água de Curitiba e região metropolitana. Por toda a sua riqueza hídrica e a quantidade de nascentes que possui, Piracuara tem cerca de 90% do território decretado como área de proteção ambiental. Assim, o desenvolvimento do turismo sustentável com atividades histórico-culturais, de aventura e ecoturismo é uma das alternativas encontradas para movimentar o município e gerar renda. Entre os destaques nos pontos turísticos estão as áreas de proteção ambiental do Iraí e do Parque Estadual do Marumbi, com a exuberante Mata Atlântica, além de monumentos históricos importantes na história de Piracuara e do estado do Paraná. Atrativos turísticos em áreas naturais Morro do Canal A 35 quilômetros de Curitiba e a 15 do centro de Piracuara, o atrativo está inserido no segmento turismo de aventura com a responsabilidade de visitação autoguiada ou acompanhada. No alto do Morro do Canal, uma vista panorâmica de Paranaguá, Antonina e da barragem do Caio Guava. Travessia Morro do Canal Vigia É possível fazer a travessia entre o Morro do Canal e o Morro do Vigia, passando pelo Morro Torre Amarela. O tempo de caminhada varia de 4 a 6 horas, dependendo das condições físicas do caminhate. Colônia Santa Maria do Novo Tirol A colônia é composta pelo conjunto arquitetônico e histórico do cemitério e da Igreja Nossa Senhora da Assunção e o Parque Trentino, atual centro de eventos do município. Centro de Educação Ambiental Mananciais da Serra CEAM O centro foi inaugurado em novembro de 1997, na barragem Caio Guava. No mirante das águas, é possível ver grande parte do reservatório de água. Reservatório Carvalho Foi construído em 1908 com um sistema de caixas coletoras. Compôs o primeiro mecanismo de distribuição de água projetado para abastecer Curitiba. A importância do reservatório no desenvolvimento da capital e as suas belezas naturais transformaram o local em um conjunto especial de acervo histórico, cultural e ambiental. Parque das Águas Jacob e Simeão O parque é um belo espaço de 36 mil metros quadrados na região central, disponível para a população, para atividades de lazer em família, atividades físicas, apresentações e eventos. Ainda neste espaço, está o Teatro Municipal Eloína Ribeiro de Souza, uma oportunidade para a valorização da cultura local. Eventos e atividades esportivas Além dos atrativos naturais existentes em Piracuara, a Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Turismo, promove eventos e atividades esportivas e de contemplação. Cavalgada de aniversário Com saída do Centro de Informações Turísticas, o tradicional evento em comemoração ao aniversário de Piracuara reúne centenas de cavaleiros, amazonas e charreteiros. O ponto de chegada é o Parque Trentino, na Colônia Santa Maria, no Novo Tirol, onde acontece a festa. Rimada de aniversário O evento foi criado durante as comemorações dos 124 anos de Piracuara e promovido pelo Departamento de Turismo em parceria com a Sanepar. A rimada aconteceu na barragem Piracuara 2, para a abertura das festividades do aniversário da cidade. Caiacada Ecológica O evento único na região metropolitana de Curitiba é destinado a esportistas e aventureiros que querem conhecer um pouco das belezas e do potencial hídrico que o município possui. Festa do Carneiro no Rolete Uma festa já tradicional no estado do Paraná, que acontece em março. O evento acontece no Parque Trentino e chega a reunir 10 mil pessoas. A primeira edição aconteceu em 1988, pela grande quantidade de carneiros criados no município. E é hoje a maior festa da cidade. Além da saborosa gastronomia, o visitante também assiste a shows musicais, apresentações artísticas e pode comprar produtos coloniais de Piracuara. Festa Trentina Mais um grande evento gastronômico realizado no Parque Trentino. A manifestação celebra a tradição da cultura italiana, mantida na Colônia Santa Maria do Novo Tirol pelos imigrantes, que se instalaram na região em 1878. Caminhada e Pedalada Internacional na Natureza Circuito Nascentes do Rio Iguaçu São passeios turísticos de contemplação do ambiente natural e rural. Os eventos seguem normas internacionais da Federação Internacional de Esportes Populares. A caminhada conta com 12 e a pedalada com 25 quilômetros sinalizados nos padrões internacionais. Pedalando e Conhecendo Piracuara Uma maneira saudável de conhecer Piracuara e seus encantos naturais. São cinco etapas durante o ano. A cada etapa, um trajeto inédito proporciona um novo passeio, passando por pedreiras, barragens, pela centenária estrada de ferro que liga Curitiba a Paranaguá, mananciais e a Serra do Mar. Com a influência de diferentes etnias e mantendo as tradições dos imigrantes nos costumes, hoje, Piracuara atrai moradores e visitantes pela importância histórica e pela natureza deslumbrante. Piracuara atrai moradores e visitantes pela importância histórica. Piracuara atrai moradores e visitantes pela importância histórica.